A União Europeia está a desenvolver a garantia para a juventude, que é uma nova abordagem no combate ao desemprego. O objetivo é fornecer aos jovens até aos 25 anos de idade, mesmo os que não estão inscritos no centro de emprego, propostas de trabalho, formação contínua, estágios no prazo de 4 meses, depois de terminarem a escola ou ficarem sem emprego. Algumas das medidas passam por apoios à mobilidade para promover o encontro de competências com as necessidades e ajudas aos jovens empresários. O desenvolvimento da garantia para a juventude requer uma cooperação sólida entre os principais atores, as autoridades públicas, os serviços de emprego, os orientadores vocacionais, as instituições de formação, as empresas, os empregadores, os sindicatos. Acima de tudo, é uma reforma estrutural que exige mudanças em vários países. Para passar à realidade, os orçamentos nacionais têm de tornar prioritário o combate ao desemprego entre os jovens. A União Europeia vai apoiar o financiamento através do Fundo Social Europeu durante o período 2014-2020, juntamente com a Iniciativa Emprego Jovem, que dispõe de um orçamento de 6 mil milhões de euros, fornecendo uma ajuda adicional aos jovens com mais de 25 anos. A implementação está a começar em todos os Estados-membros. Se quiser colocar uma questão, consulte as nossas páginas nas redes sociais.